Vamos ao nosso tweet o dia de hoje, que é do Filipe Homem Fonseca. Ainda não vi o Gravidade, mas estou curioso para ver como é que o Clooney se safa a tirar Nespresso no espaço profundo. Por acaso, se há coisa... Ele tira... Cuidado que eu estou a ficar sem bateria, estás-me a abrir isso. Desculpa, desculpa. Deve ser a única cena para que esse gajo tem talento a tirar Nespresso. Só vi um filme bom. Não és o mais fã do Clooney? Não, não sou nada fã desse gajo, por acaso. Como não? Eu sou muito fã. Ele tem um filme porreiro, que é o americano. Até passava um destes dias na SIC. O americano. É o pior de todos. Não é nada. É o único filme mais ou menos fixe que o gajo tem. E o Ocean's Eleven? O Ocean's Twelve. O Ocean's Twelve. Mas estão lá tantos que ele passa bem despercebido. Aquele que ele vai despedir pessoas. Que anda de avião a despedir pessoas. Ah, espera. É bem bom, é Garrido. Ah, esse é bom, esse é bom. O Up in the Air. O Up in the Air é bom. Mas eu não curto o gajo. Aquele outro do Havaí. Do Havaí, bora. Dos filhos. Com os filhos, com os filhos. Com os filhos, é verdade. O do Havaí. Vai, ele tem dois filhos bons. Deixa os filhos bons. Deixa os filhos bons. Deixa os filhos bons.